. 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 Jogou do outro lado. Lá, está vendo lá. A gente grampou lá. Lá do outro lado, lá de fora. Lá do outro lado, lá de fora. Vem, volta. Saiu o Lando. Saiu o público com pagante. Mais de 68 mil pessoas. 68.237. Todos os gols, tudo o que aconteceu até agora nessa campanha da liga dos campeões da UEFA. Você tem nosso intervalo nesse vídeo. Desputa de bola por ali. Vai tentando chegar o atacante. Desativa de passe. Consegue manter a posse de bola. Ele está em boa posição. Desativa de passe. 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 Obrigado. 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 E aí, André? O primeiro gol, primeiro. O primeiro gol? O primeiro gol? O primeiro gol, depois 0-0. O segundo gol está 4-0 agora. O gol está de uma cruz. O segundo gol está de uma cruz. O segundo gol está de uma cruz. O segundo gol está de uma cruz.